Brasil Como pode olhar em meus olhos como portas abertas Te levando abaixo em meu núcleo Um dia eu me tornei tão doméstico Sem uma alma Meu espírito dorme em algum lugar frio Até que ache lá e leve de volta pra casa Me acorda por dentro Me salva Me salva do escuro Faz meu sangue correr Me diz que eu me desfaço Me salva desse nada que eu virei Agora que eu sei o que eu perdi Não pode me deixar Respira em mim Me faz real Me traga a vida Me acorda Me acorda Me acorda por dentro Não posso acordar Me acorda por dentro Me salva Me salva Me salva Me salva do escuro Me acorda Vai meu sangue correr Não posso acordar Me diz que eu me desfaço Me salva Desse nada que eu virei Me traga a vida Tô vivendo uma mentira Não tem nada a ver Não tem nada a ver Me traga a vida Congelada Congelada Sem o seu toque Sem o seu amor Meu bem Só você É a vida Dentre os mortos Todo esse tempo Acredito o que eu não vi Ficou no escuro Mas se tava na minha frente, estive dormindo uns mil anos, me parece Tenho que abrir os meus olhos para tu Sem pensamento, sem uma voz, sem uma alma Não me deixe morrer, tem que ter algo mais Me traga, me acorda, me acorda por dentro Não posso acordar, me acorda por dentro Me salva, me chama o meu nome, me salva do espírito Me acorda, faz meu sangue correr Não posso acordar, diz que eu me desfaço, me salva desse nada que eu virei Me traga a vir Tô vivendo uma mentira, não tem nada a ver Me traga a vir E me traz uns likes também, valeu Uuuuuao